Música Ai que delícia, eu sou a Aretuza Love e hoje eu te vejo na Vi que está com elas As Paquitas! A Xuxa esse ano fez 50 anos, né? E o universo da Xuxa ainda é constante, é intenso Como é pra vocês viver esse universo da Xuxa até hoje? Bom, o universo da Xuxa é da Xuxa, agora o universo é das Paquitas A Xuxa fez 50 anos, a gente tá velha também Já fizemos aniversário E... Tá, você tá conservada, menina Então, velha contigo Velha com um pouquinho mais de idade, mas com cor bem de 15, né? Mas a Xuxa tem a vida dela, a gente tem a nossa Parabéns 50 anos, ela tá linda e maravilhosa, né cara? Que nem a gente Música E vocês ainda tem contato com as outras Paquitas, com a Xuxa? Bem, com a Xuxa a gente tem pouco contato, com algumas meninas a gente tem um contato, a Cátia também tem algum contato com outras meninas, mas a nossa vida é muito corrida Quais são? O que vocês fazem no dia a dia? Das Paquitas no dia a dia? Bem, eu sou estudante de direito Então, você já pode imaginar que é muita ralação, muito estudo Se eu for presa, você me tira da cadeia? É, assim que eu me formar, com certeza eu vou poder exercer minha profissão com muito orgulho Você pode me contratar, tá bom? A Cátia, eu acompanho porque eu sigo ela no Instagram Né Cátia? Tem filho, como é que é a vida no dia a dia? Então, no momento realmente agora eu só tô sendo mãe e fazendo show dos anos 80, né? Por aí afora E vamos falar do público gay Qual a relação de vocês com o público gay? Essa galera colorida, assim como eu, que tô básica hoje A gente se identifica muito, é um público que recebe a gente sempre de braços abertos É um grande prazer poder cantar pra um público tão fiel Eu adoro, assim, eu sou apaixonada por esse público É um grande prazer poder fazer show pra esse público do Brasil inteiro Que recebe a gente, assim, com tanto carinho, com tanto amor É muito bom Meninas, vamos falar E você me Знаwife denomar, quer saber? Com tanto amor Querente? 공ério no mundo, mulher, com tanto amor Munir ou menina, que sabe o que quer? Buffet! 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 Show! Buffet! Gente é bom, 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 bom Vou estar contigo no meu coração A gente se acumulou em cor Ficamos juntos dia a dia A gente se constitui em cor E dividimos a alegria A gente sabe que viver É muito mais que uma aventura A gente sabe que viver É pra quem sonha e procura A gente tenta esconder Dizem que a gente faz de conta Um dia a gente vai crescer No mundo a gente toma a conta A gente é próximo do céu E o sol brilhando com certeza A gente tem que viver A gente tem que viver No mundo a gente tem que viver E o sol brilhando com certeza É tão bom, 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 bom Quem quer? Quem quer? É tão bom, 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 bom Bom estar contigo na televisão É tão bom, é tão bom, é tão bom, é tão bom É tão bom, 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 bom Quem quer? Bom, 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 bom Bom estar contigo no meu coração Tudo o que eu quiser Eu vou cantar melhor do que já fiz Se vocês vão cantar, se não tem se der Eu vou buscar a só de ser feliz Tudo o que eu quiser O cara vai de cima, vai me dar E dá toda a coragem que puder E não tem mais coisas pra lutar Vamos com você Nós somos diversíveis, pode crer Todos somos um E juntos não existe mal nenhum Vamos com você Nós somos diversíveis, pode crer Sonhos traem o mar O amor que faz pra lutar Rua de cristal Que me faz banhar Que vai de minha estrela Deus é de brilhar Rua de cristal Nova de paixão Que vai na minha vida Sem muita emoção Rua de cristal Que me faz banhar Que vai de minha estrela Deus é de brilhar Rua de cristal Nova de paixão Que vai na minha vida Sem muita emoção E todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar E 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 todo mundo quer dançar Eu quero ver, levanta a mão, me balançou eu como tanto, não Eu quero ver, te valeu, meia puxinha chicchi pra você Eu quero, eu quero, eu quero ver, levanta a mão, me balançou eu como tanto, não Eu quero ver, te valeu, meia puxinha chicchi pra você E E E E E Distriba lale Dnagn 890 Sigi-sigi palacê E E E E Distriba lale Dnagn 990 Sigi-sigi palacê E! E! Tá na hora, tá na hora É desespero, é desespero Tá na hora de brincar Tua, tua, tua vitória Sem morango, sem parar Tá ocupando a frente Se deixem eu mais pra trás Se quiser brincar com a gente Vai se vir no frente, vai Vai dando o seu amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai É a turma da Xuxa que vai dando o seu amor É a turma da Xuxa que vai dando o seu amor É a turma da Xuxa que vai dando o seu amor É a turma da Xuxa que vai dando o seu amor É a turma da Xuxa que vai dando o seu amor É a turma da Xuxa que vai dando o seu amor É a turma da Xuxa que vai dando o seu amor É a turma da Xuxa que vai dando o seu amor É a turma da Xuxa que vai dando o seu amor É a turma da Xuxa que vai dando o seu amor